Papo cabeça aqui no Falando Nisso, tamo de volta com o doutor João Benati, que é psicólogo, nos orientando aí sobre todos os problemas do alcoolismo, você tá participando, a gente tá te orientando, não precisa se identificar. E como a gente tá falando de saúde, a gente quer dar um toque muito legal pra você, que de repente tá aí meio em dúvida como é que anda a sua carteirinha de vacinação. A gente sabe das crianças, mas a gente fica assim em dúvida, principalmente quando a gente é adulto, né? Ela veio do Rio de Janeiro especialmente aqui pro Falando Nisso, doutora Isabela Balalé, que é médica especialista em vacinas. Obrigada, viu, Isabela? Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente hoje. Quer dizer, quando a gente fala em vacina, a primeira coisa que a gente lembra, Isabela, são das crianças, né? Ah, a carteirinha tá em dia, etc e tal. Agora, a vacinação ainda é a maneira mais eficaz da prevenção de doenças também nos adultos? Sem dúvida nenhuma. O problema é que ninguém sabe disso, né? As pessoas recebem muito pouca informação sobre a importância de vacinar o adulto. Hoje existe um calendário, que é o calendário que a gente brinca de 0 a 100. É o calendário do nascimento à terceira idade. O indivíduo precisa de reforço, ele precisa de novas vacinas, enfim. É fundamental que o adulto se vacine. Pra você ter ideia, coqueluche hoje tá levando ao óbito os nossos bebês, quem tá infectando esse bebê é o adulto, que não tá vacinado. Quer dizer, muitas vezes o adulto, os pais, os avós, os familiares que têm coqueluche não sabem e infectam o bebê. Exatamente. Coqueluche em adulto não tem aquele quadro clássico que tem na infância. Então, passa desapercebido. Passa por uma alergia, uma tosse chata e isso tá trazendo problemas. Isso só faz crescer, principalmente no estado de São Paulo, o número de casos de coqueluche em crianças e óbitos por conta disso. Agora, Isabela, a gente sabe que a rede pública nem sempre abastece com as vacinas necessárias, principalmente a idade adulta. Quando ele para algum tipo de vacina que ele começou, ou seja, a descontinuidade disso, pode continuar gerando problemas? É que tá. Infelizmente, quando a gente fala de vacinação do adulto, o serviço público ainda tem muito pouca vacina. A última vez que um brasileiro tomou a vacina de coqueluche no posto de saúde foi aos 5 anos de idade. Depois disso, eles não têm vacina. O posto de saúde não tem vacina de coqueluche para o adolescente, para o adulto. E é exatamente por isso que a gente volta a ter coqueluche. O Ministério já tá estudando e provavelmente em 2014 vai vacinar pelo menos as gestantes contra coqueluche. As gestantes. Isso daí deve acontecer a partir do ano que vem? Em 2014 é o que a gente espera. Ok, então. Agora, quando a gente fala de vacina, como é que eu sei, por exemplo, quais as vacinas que o idoso tem que tomar? Ou o adulto tem que tomar? É uma maneira fácil de entrar no site da Sociedade Brasileira de Imunizações. Todos os calendários estão lá. Por faixa etária, você tem o calendário do prematuro, da criança, do adolescente, até o idoso. O site, acho que depois você pode... É, a gente já tá colocando até... O endereço. Entrar em calendário, você vai ter todos os calendários. E conversar com seu médico, né? Vacinação no Brasil é um ato de prescrição médica. Você deve conversar com seu médico sobre aquelas que são ainda necessárias para o seu caso. Lembrando que quando a gente fala de calendário do adulto, do idoso, a gente tem que ver o que você já fez. Algumas a gente vai precisar ainda, outras não vão ser mais necessárias. Ok, então. Bom, a Isabela chegou do Rio de Janeiro, deu uma passadinha em Taubaté. Agora ela tá aqui em São José dos Campos. Os contatos da vacina estão aqui na sua telinha. Mas eu vou fazer um convite ao vivo. Eu juro que eu não combinei porque ela chegou agora aqui no estúdio. Quero te convidar para fazer um programa inteiro ao vivo justamente sobre vacinação. Nossa, vamos lá. Pode ser? Pode ser. Para a gente atender ao público. O que eu mais gosto de fazer é falar de vacina. Então tá. Isabela, obrigada pela sua participação, pela sua vinda aqui no Falando Nisso. São dois beijos no Rio de Janeiro. Dois beijos no Rio de Janeiro. E bora lá para as curiosidades do Luquinha, que daqui a pouquinho também vem aí com mais perguntinha para você sobre o tal do alcoolismo. Você que tá sofrendo com esse problema. Ou tem algum familiar que sofre desse problema, né Luquinha? O nosso tempo tá curto. A gente vai deixar as curiosidades para amanhã, tá? Para a gente comentar aqui o pessoal, que tem muita pergunta, muita gente participando. Doutor, eu tô aqui com um caso que é um filho que diz que o pai era alcoólatra, ele é alcoólatra e o avô dele era alcoólatra. Ele quer saber se realmente isso é genético. Porque todo mundo fala para ele que é genético. Ele nasceu no corpo dele precisando de álcool. Quer dizer, se a mulher já... Eu acho um absurdo. Eu tenho vontade de sapecar, eu tenho vontade de matar mesmo, entendeu? Quando eu vejo uma mulher grávida bebendo e fumando. Ah, é verdade. Que ela cuide da vida dela. Agora ela tem uma vida dentro dela que ela precisa cuidar também. Concordo com a gente. Fiquei nervosa agora. A mulher grávida que bebe, já pode o bebê nascer meio... Já pode nascer com a abstinência do álcool. Meu Deus do céu. É um pouco diferente da questão genética que aí está atrelado aos genes. Mas a mulher grávida que ingere qualquer tipo de droga, qualquer tipo de substância, ela já pode estar inserindo aí a dependência da substância no bebê. No caso do álcool, a criança pode nascer com a abstinência do álcool. Agora... É muito sério. Quando a gente fala... É sério demais. Eu tenho vontade de socar isso daí. Ah, eu não consigo. Então pede ajuda. Mas não vai matar uma criança que ainda está sendo gerada no seu ventre. Pelo amor de Deus. Quando a gente fala em álcool, João, e a gente fala de um tratamento psicológico, ou seja, quando você recebe alguém com problema de alcoolismo no seu consultório, qual é o primeiro passo? Existe um tempo de tratamento ou não? Olha, é médio e longo prazo o tratamento do alcoolismo. Mas em seis meses é possível trabalhar as questões mais emergentes da pessoa. E depois, aos poucos, ir trabalhando aquilo que vai atrapalhando a vida dela, que pode fazer ela retornar ao uso. Já no primeiro papo ela consegue ter algum resultado? Não. É persistência. É persistência. É avaliação. A gente vai elaborar uma estratégia de tratamento, encaminhamento para o psiquiatra. Se necessário, ela vai tomar medicação. Se prescrito pelo médico, ele tem que tomar. É importante. Seguir a prescrição médica. Tem que querer. E a psicoterapia. E a gente vai trabalhando questões. Cada um tem questões emergentes na vida dela que acabam angustiando mais e fazendo com que ela possa retornar ao uso ou que faça ela beber mais. Ok, então. Então, tem que levar em consideração a individualidade. Luquinha, bora lá. Estou com uma senhora aqui, Sol, que ela se diz alcoólatra, só que ela não tem coragem de pedir ajuda para a família. Diz que ela tem dois filhos que são menores, são pequenos, ainda não tem consciência. E diz que quando o marido chega em casa, ela para de beber. Ele trabalha o dia inteiro. E ela quer saber como que ela pode fazer para pedir ajuda, que ela tem vergonha disso. Uma coisa que ela esconde. Primeiro passo você já deu, meu amor. Você teve coragem de mandar seu Face aqui para a gente, né? E aí, doutor? Bom, procurar a nossa ajuda, é interessante procurar ajuda de profissionais, mas falar primeiro com a família, procurar compreensão dentro de casa e de pessoas que possam te ajudar, te acolher dentro de casa, é um dos primeiros passos. Ok. Caso a senhora não consiga, vá direto num profissional da saúde. Ok, então. Ai, João, queria ficar horas aqui batendo um papo sobre isso, que tem muita gente, mas a gente está colocando os contatos do João, do nosso querido psicólogo aqui no nosso Facebook. Obrigada pela sua participação e a gente espera você mais vezes aqui, viu, João? Luquinha, bora lá, né? Hoje não tem prêmio, só sexta-feira. Hoje não, sexta-feira, então a gente conta com a sua participação, porque até sexta você pode concorrer a esse kit de bols que você pode comer pipoca com a família inteira. Quero deixar um forte beijo para vocês, um grande abraço. e amanhã a gente está de volta para sorrir melhor, né, João? Pois é, com o Dr. Sorriso e a gente vai saber quem são os 10 escolhidos aí para participar do Quero Meu Sorriso de Volta, quem vai faturar um implante completo. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Tonight, we are young. So let's set the world on fire. We can feel brighter than the sun. Tonight, we are young. Tchau.